Ah, então vai! Lá dentro, 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 sente lá dentro, 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 lá dentro. Sente a pressão quando eu tô te botando, quando eu tô te botando. Sente a pressão quando eu tô... Vai começar, vai! Lá dentro, vem! Sente a pressão quando eu tô te botando Tua xereca eu vou deixar molhada Dentro da treta eu te macei, tu firme, tu bota pra casa com a boca senta inchada Poque-te-poque na tua xereca Vou te botar pra brincar com o boneco Filha da puta, vem pro cativeiro só pra ver minha cobra saindo veneno Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro Sente lá dentro, lá dentro, lá dentro Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro Sente lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro Ela quer fuder com os caras do momento Ela quer fuder com os caras do momento Vem pra treta do DJ, pilada não perde tempo Você vai ficar na cama, vai tomando no talento Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro Sente lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro La dentro sente la dentro Fumadão que esa piranha dentro do apartamento Ela gosta quando eu te dou peruca no talento Toma la dentro Sente la dentro Toma la dentro La dentro Sente la dentro La dentro Então vai Pega a visão Tô naquele pique na onda da bala Tô do lado acostado em cima do meio Ela é patricinha, mas ela se amarra Em foder comigo, na onda da droga 442 é a formação dos cria Tô de dizer que comendo ela na água Essa vagabunda que é adrenalina Sabe que os amigos vivem a vida, arrasam Fode, fode, fode Fode piranha, não fica perguntando se eu sou o Raul Cala a porra dessa boca e pina a bucetona Fode, fode, fode Fode piranha, não fica perguntando se eu sou o Raul Cala a porra dessa boca e toma Fode, fode, fode Fode piranha, não fica perguntando se eu sou o Raul Cala a porra dessa boca Ai, fode, fode, fode Fode piranha, não fica perguntando se eu sou o Raul Cala a porra dessa boca e pina a bucetona Tô naquele pique na onda da bala Tô lá acostado em cima do meiota Ela é patricinha, mas ela se amarra em fuder com o amigo Na onda da droga 442 é a formação dos cria Tô lhe disse que fudendo é lá na água Essa vagabunda que é adrenalina, sabe o que usa, amigo Vive a vida, arrasa Fode 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 pirar, não fica perguntando se eu sou o Raul Cala a porra dessa boca e pira na bucetona Fode 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 pirar, não fica perguntando se eu sou o Raul Cala a porra dessa boca e pira na bucetona Fode 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 piranha Fica perguntando se eu sou o Raul Ah Tô naquele pique na onda da bala Tudo lá acostado Então vai Então vai Ah Ah Tô naquele pique na onda da bala Tô lá acostado em cima do meiota Ela é patricinha, mas ela se amarra em fuder com o amigo Na onda da droga 442 é a formação dos cria Tô lhe disse que fudendo é lá na água Essa vagabunda que é adrenalina, sabe o que usa, amigo Vive a vida, arrasa Fode 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 piranha Não fica perguntando se eu sou o Raul Cala a porra dessa boca e pira na bucetona Fode 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 piranha Não fica perguntando se eu sou o Raul Cala a porra dessa boca e pira na bucetona Cala a porra dessa boca Não fica perguntando se eu sou o Raul Cala a porra dessa boca e pira na bucetona Fode Não, fica perguntando se eu sou o Raul Cala porra, olha essa boca em Pinabucetona Então vai Daquele jeito Eu vou comer É Então vai Eu vou comer tua perereca Deixar teu cuzinho fodido Você quer dar pra bandido Por menor que troca tiro Tu sabe que eu sou sinistro Te busco de carro, bicho Você vai se apaixonar Quando tu sarra no bico Então sarra no menor Que tá com a mira laser Sarra no menor Que tá com a mira laser Vai Sarra no menor Que tá com a mira laser Se tu quer dar pros amigos Foge comigo e com eles Sarra no menor Que tá com a mira laser Sarra no menor Que tá com a mira laser Vai Sarra no menor Que tá com a mira laser Se tu quer dar pros amigos Foge comigo e com eles Ah Então vai Então vai E se tu quer dar pra bandido Foge comigo e com eles Ah Só quer dar pra bandido Só quer dar pros envolvidos Envolvidos Joga xeréca pros amigos Foge comigo e com eles Então vai Ah Eu E aí E aí A piranha quer fuder Sabe que eu pego o sinistro Sarra-me bandido No pentão de trinta tiro Vai, sarra-pa bandido No pentão de trinta tiro Vai, sarra-pa bandido No centro Piranha só quer fuder Sabe que eu pego o sinistro Sarra-pa bandido No pentão de trinta tiro Vai, sarra-pa bandido No pentão de trinta tiro Vai, sarra-pa bandido No centro Ela querendo fuder Quer que eu te pego o sinistro Sarra-pa bandido No pentão de trinta tiro Vai, sarra-me bandido No pentão de trinta tiro Sarra-me bandido No pentão de... Então vai, sarra-me bandido No pentão de trinta tiro Vai, sarra-me bandido No pentão de trinta tiro Vai, sarra-me bandido Então vai, então vai Ela quer Raul Quer ladrão Ela quer estelionatário Que na cama banca tudo E de fode, fode pra caralho Ela quer Raul Quer bandido Ela só quer estelionatário Que na pista banca tudo E na cama Fode pra caralho Fode, fode pra caralho Fode, fode pra caralho Ela só quer foder com Raul Só fode Ela quer foder Então vai, então vai, então vai Ela joga chata pro Raul Cozinha pra estelionatário Chata pro Raul Ela joga chata pro Raul Joga chata Ela joga chata pro Raul Tá fudendo pra caralho Tô com a espécie de caça pro Raul Tô com a espécie de caça pro Raul Tô com a espécie de caça pro Raul Obrigado.